O Agolão Comércio de Veículos compra o seu carro batido em qualquer estado, o carro pode ser de qualquer marca, inclusive carros de frotas de empresas vocês também compram, não é? Em grande quantidade. Como é que vocês fazem? A pessoa liga pra você? A pessoa liga, nós vamos ao local, fazemos a melhor avaliação, retiramos, cobrimos qualquer oferta e o mais importante, emitimos nota fiscal. Quer dizer, você vende o seu carro em qualquer estado e eles vão dar nota fiscal pra você. Como é que é o lance do seguro, Américo, que você está lá me falando? Mesmo que você tenha seguro defasado ou não, nós conseguimos cobrir qualquer oferta de companhia de seguro. É, porque a pessoa às vezes bate o carro, tem aquele valor no seguro, puxa vida, agora não é o mesmo valor, o que eu faço? Então, aí a solução do seu problema aqui no Agolão Comércio de Veículos. Eles estão de plantão pra te atender, inclusive eles compram caminhões, batidos, ônibus. Tudo. A linha automotiva nós compramos todos. Motos também a gente não falou ainda, né? Não, motos nós não compramos, nem motos, nem carros importados. E mais uma coisa, eles não comercializam peças aqui no Agolão, tá? Só compram mesmo os veículos batidos em qualquer estado. Então você pode anotar, eles estão abertos hoje, inclusive de plantão, até às 18 horas. Qual o telefone daqui, Américo? 291-99-09. E o endereço? Rua 21 de abril, 1077, no Brás. Então se você tiver alguém pra indicar, algum amigo, parente, pode ligar pro Agolão, que eles vão dar toda a indicação pra você e vão retirar o veículo no local. Agolão Comércio de Veículos Batidos. Pode ligar pra cá.